Era uma vez, já abriu pedra e feijão, era uma vez, em um local de Minas, de Carvalho, uma viúva de um mineiro que vivia sozinha com seu filho. Jack tinha 10 anos de idade, em um ano ele teria idade suficiente para ir para a mina, a cruel mina. Jack? Eles estão nos pedindo aluguel atrasado e se não pagarmos até o final da semana eles vão retomar a casa. Mas eles não têm o direito de fazer isso. Eles têm todos os direitos. A vaca, venderemos a vaca, é a nossa única solução. Dê uma ajeitada rápida nela para melhorar a aparência. Ei, você, está suja de novo. Explique-te, 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 então você está levando esse cão, não? Não é um cão, ela é uma vaca. Eu estava apenas fazendo uma piada. Você é um palhaço? Não, eu sou um colecionador de vacas e na realidade estou procurando por uma igual a sua. Você está com sorte, estou vendendo-a. Explique-te, 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 dou três feijões por ela. Explique-te, explique-te, dou três feijões mágicos por ela. Você trocou nossa última vaca por feijões mágicos. Se eles não forem mágicos, eu pego aquele anão. Ha! 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 Ha!